Desgraça, mano, estou sem monitor, desgraça, estou sem monitor nessa peste, mano, porra, mano, desgraça, mano, porra. Bufa, bufa, bum, 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 Vo There Vo There Disgraça Desgraça Boo... Wow... Baaaaaaaaau Baaaaaaaaau Esta se munidor Eu não to conseguindo gravar minhas gameplays Quer alguém que leveали no Stewart Imponível A parte de coletinha Olha isso Obrigado.